Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Sua presença sempre é muito importante aí para a gente, porque a gente está chegando perto aí dos 10 mil inscritos aqui no canal, graças aí a vocês que sempre assistem e curtem e deixem aquele comentário aqui embaixo para a gente, tá bom? E hoje vamos mostrar para vocês esse motorhome que vocês estão vendo aí, motorhome top, muito bonito mesmo, motorhome novinho, novinho, vocês vão ver aí essa montagem espetacular desse motorhome, realmente uma montagem muito bem feita, motorhome completo, muito bonito aí, como vocês podem ver nessas imagens aí pelo lado de fora. Janelas aí específicas para o motorhome, pode ver que tem rodoar, a pintura, lataria, está em perfeito estado aí de conservação. Lembrando a todos vocês que a gente não tem vínculo aí com o proprietário, a única coisa que a gente pede para vocês é que vocês se inscrevam, deixem aquele like aí para a gente, e também compartilhem aí esse vídeo com seus amigos, do grupo do Face, do Whats, para também ajudar a gente aí a trazer sempre mais vídeos de motorhomes aí para vocês. E aí está, motorhome aí completo, como vocês podem ver, é uma montagem nova 2022, a montagem, acabamento aí de primeira qualidade, totalmente aí documentado como motor casa, para capacidade aí de seis pessoas, né, é um motorhome Bollari W9, o ano aí do chassi 2009. Então, está aí completo para você. Olha só as janelas, né, toda essa lateral do veículo, né, como se fosse realmente zero quilômetro esse veículo. O veículo aí também tem todo aí nessa lateral, como vocês podem ver, painel traseiro também bem inteirinho, né, original do veículo Bollari W9, o ano então do veículo 2009, e a casa, a montagem do motorhome 2022. É uma montagem aí muito linda, já já vou mostrar tudo aí em detalhes para vocês a montagem por dentro aí deste motorhome. E no final do vídeo, vou mostrar para vocês o valor que o proprietário está pedindo para este motorhome aí, que está havendo um valor aí bem dentro também do que o pessoal geralmente costuma pedir para um motorhome aí desse nível, dessa qualidade aí. Aí está uma cozinha externa, bem completa, como vocês podem ver aí, fogão cooktop, duas bocas, também tem uma pia ali, uma torneira nessa parte. Quando você usou, você pode guardar aí dentro dessa tulha e seguir viagem. Então, motorhome também com cozinha externa. E aí já vamos para o motorhome por dentro, né, essa parte interna aí do veículo, o acabamento aí, estofamento também, tudo zero quilômetro e muito bem feito, muito bonito aí em todos os detalhes deste motorhome Volare W9. Motor deste Volare, né, MWM V12, veículo aí revisado, bom de pneus, tem também dois ar-condicionado split inverter 9.000 BTUs. Também conta com TV, Panasonic, depurador, micro-ondas, fogão cooktop, um veículo aí também bem completo, né, você que está procurando aí um veículo micro-ônibus, né, para as suas viagens, está aí uma grande oportunidade aí para você. ver, veículo documentado para seis pessoas, muito lindo e muito completo. O motorhome se encontra em Francisco Beltrão, no Paraná. E se você gostou do veículo, quer saber mais informações, né, sobre este veículo, vou deixar o contato do proprietário aqui embaixo na descrição aí desse vídeo. Então, se você gostou, pode entrar em contato aí diretamente com ele e falar com ele aí se você ainda tiver dúvidas sobre este veículo. Aí a parte da dinete, né, uma dinete também que cabe aí quatro pessoas bem tranquilamente e aí a sala do veículo, olha só que espaço, né, um sofá bem grande aí também nessa parte da direita, janela e aí também colocar um ar-condicionado split nessa parte aí da sala, também tem ainda armários aéreos, né, e logo depois já dá para ver que tem a geladeira aí nessa parte, uma geladeira também bem grande, né, para um motorhome aí também um pouco maior, veículo aí Volare W9. Também o veículo conta com duas baterias estacionárias de 200 amperes, um inversor de 3.000, uma usina que funciona tanto 110 como 220, carrega e converte as baterias, né, também tem bomba elétrica, caixa de água potável aí de 400 litros, então você também vai ter uma autonomia aí bem grande de água dentro deste motorhome. Olha só essa parte interna, o acabamento, né, tanto as paredes como ali o forro, o teto, né, ficou muito bonito esse motorhome, a montagem, o nível do acabamento muito bom. Motorhome novo, né, a montagem foi feita agora, 2022, então se você adquirir esse bico, vai ter um motorhome aí zero quilômetro. E aí nessa parte então que a gente tinha o sofá antes, né, agora a gente consegue fazer uma cama, você pode ver ainda ali os cintos de segurança, né, duas pessoas aí podem dormir tranquilamente nessa parte da sala, né, só não colocou a medida aí que ficou, né, essa cama, mas já dá para ter uma noção aí bem boa do tamanho que ficou ali essa parte da cama, tem também a janela ali que é muito, muito legal também. Todas as janelas aí estão ali com blackout, tela mosquiteiro também, e o veículo também, além da água potável de 400 litros, tem aí a caixa de detritos de 180 litros aí, são duas, né, 180 litros cada uma. Tem os bagageiros, né, aquecedor também de água a gás. Então você vai ter também água quente aí dentro deste motorhome. Aí a parte da esquerda a geladeira, que a gente viu ali, em cima um micro-ondas, e depois à direita a dinete, e depois à esquerda o sofá, né, que vira uma cama também, se você precisar. Lembrando que ele está documentado aí para seis pessoas viajar aí com conforto aí, bem tranquilo, dentro deste motorhome. Aí a parte da dinete, que a gente consegue ver, ela fica logo na entrada ali da porta do motorhome, quando você entra à esquerda, você já tem a dinete, também tem os armários aéreos que tem, deixaram ali, deixaram uma janela também bem grande nessa parte da dinete. Agora você vai ver ali, a porta fechada, né, do motorhome, a porta também que fizeram nova, né, específica aí, já para, própria, né, para este motorhome. Veículo então, bem completo, né, como vocês podem ver, tem a cozinha externa, fogão, tem dois fogões, né, cooktop, um na cozinha e outro lá na parte externa ali, de fora, né. Sofá cama, né, que a gente viu ali, mesa de cozinha, cozinha em mármore, toda a cozinha aí, em mármore, tanto a cozinha interna, quanto a cozinha externa. É parte, então, da geladeira, do micro-ondas e olha só o tamanho do corredor. À esquerda, então, a cozinha, uma cozinha bem grande, bem espaçosa também e também ainda conseguiram fazer alguns armários aí aéreos e também embaixo ali tem as gavetas e portas aí na cozinha. Lembrando a vocês que a gente não tem vínculo com o proprietário, a única coisa que a gente pede é que vocês se inscrevam aí no canal, se você ainda não é inscrito, é de graça, não custa nada e também deixa o like aí para a gente. E aí, você pode ver melhor a cozinha, né, tem a pia, uma bancada bem grande e lá no final o fogão, cooktop e duas bocas. O veículo aí já prontinho, né, para a viagem. Você que tem interesse, quiser saber mais informações do veículo, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o contato aí do proprietário e o veículo se encontra em Francisco Beltrão, no Paraná. Então, já pode falar diretamente aí com o proprietário para você negociar a compra do veículo. E aí, a parte, então, do quarto, um quarto também bem grande, bem espaçoso. Pode ver que é tudo novo, né, tem até o plástico ali no colchão e também tem o ar-condicionado split. Muitos armários aéreos que deixaram ali. Toda a iluminação que vocês podem ver ali também é de LED, né, também gasta pouca energia. Tem aí, deixaram também as janelas aí do motorhome. Ficou muito legal, um quarto bem espaçoso, bem grande. Motorhome aí, muito bem montado, perfeito aí para você que está procurando um micro-ônibus. E o valor, pessoal, que o proprietário está pedindo, já está aí na tela para você, R$ 270 mil é a pedida para este motorhome. O valor aí bem dentro, que o pessoal costuma pedir para esse tipo de veículo, né, veículo aí muito bonito. Olha só o detalhe do banheiro também. Deixaram ali no banheiro o aquecedor de passagem. É um vaso aí com pedal, que o pessoal costuma aí usar nos motorhomes, né, não é um porta-pote. Tem a pia também, deixaram alguns armários. E a parte do chuveiro fizeram separado, um box separado, como a gente pode ver aí. Também é muito bacana aí para o banheiro. Um motorhome um pouco maior, né, tem a possibilidade de fazer essa divisão. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse motorhome aqui no canal. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos no grupo do Facebook, do WhatsApp aí, para ajudar a gente, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo com mais motorhomes. Tchau, tchau!